Vamos agora de informações, vamos ao vivo com o Albert Silva, 7 horas e 4 minutos. O Albert chega com mais informações pra gente. Oi Albert, quais são os destaques agora? Oi Ana, é o seguinte, os policiais rodoviários federais estavam fazendo fiscalização na BR-262, viu? E aí abordaram um ônibus de viagem e aí durante a entrevista a uma passageira, ela acabou demonstrando, sabe o que Ana? Muito nervosismo, viu? E aí levantou suspeitas dos policiais. Após vistoria nas bagagens da mulher, a equipe encontrou várias embalagens com skank. O pessoal questionou, né, a passageira, ela disse que pegou esse ilícito lá na capital, em Campo Grande, e levaria até o interior do estado de São Paulo. Lógico, ela foi presa, a droga foi encaminhada pela polícia judiciária aqui de Três Lagoas, viu? E ontem, Ana, a gente continua falando das ocorrências das últimas 24 horas. Ontem, né, os investigadores do SIG conseguiram recuperar uma moto furtada horas antes, durante a madrugada, isso aconteceu na rua Paranaíba, viu? A equipe estava realizando diligências na região do bairro Santa Rita, observaram uma moto estacionada no meio de uma rua, né, isso chamou a atenção aí dos policiais. Diante das suspeitas, os investigadores fizeram aí uma checagem, né, mas não contava com restrição e nem registro de ocorrência. Por quê? Porque o dono ainda não sabia que a moto tinha sido furtada, né? Então, eles acabaram se deslocando até a residência do proprietário, né, que achava que a moto estava dentro da sua casa, mas não estava. E aí, a polícia falou, não, ó, só a moto foi roubada sim, viu? Aí, ao procurar pela moto, ele percebeu que a moto não estava, a moto tinha sido subtraída, né? Ele foi informado pelos policiais que a moto também já tinha sido recuperada. Ele foi conduzido, Ana, juntamente com a moto, a sede da SIG, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Após a recuperação, o veículo, uma Yamaha fez, era avaliado em R$ 8 mil, foi regularmente apreendido, né, e restituído aí ao seu proprietário. Que coisa, né? Nenhum proprietário sabia que a moto tinha sido aí roubada, né? Eu volto com você, Ana.